E nós estamos de volta com Mais Saúde falando hoje sobre as doenças, sobre os cuidados com os nossos rins. O médico convidado é o médico nefrologista, doutor Carlos Machado. E eu queria aproveitar antes de entrar numa pergunta, doutor, mandar um grande abraço para uma amiga minha que vai fazer aniversário agora no dia 2 de agosto, que é a dona Jacira Pereira, ela que é esposa do seu adulto lá do Brechó. Dona Jacira, parabéns, felicidades, a senhora sabe o quanto eu gosto da senhora, muita saúde, ok? Então um grande abraço, um beijão, feliz aniversário. Doutor, como eu falei no início do programa das estatísticas, 60% das pessoas do Brasil pode ter algum problema renal crônico e muitas vezes nem saber. Primeiro, quero saber por que isso acontece. E vou emendar uma pergunta aqui que é do Alisson, do Centro da Cidade. Abraço para você, Alisson. Problemas renais podem vir em silêncio? Acho que justifica, né? Você vê o seguinte, a Organização Mundial de Saúde já coloca um número pior do que a sociedade brasileira. Hoje, 15% da população tem filtros rins já comprometidos. Então se você tem 200 milhões de brasileiros, você tem 30 milhões de brasileiros que estão com os filtros sujos. E se o filtro está sujando, está entupindo, se é um filtro de gasolina do teu carro, você vai ter problema. Se é o filtro de óleo, você vai ter problema. Nós hoje estamos vivendo mais, a expectativa de vida está chegando quase aos 80 anos. E a gente está comendo errado, sujando o nosso organismo e não cuidando tão bem da prevenção. Então o que acontece? 30 milhões de brasileiros têm filtros com problemas, rins com problemas. Então isso aumenta a pressão. Quem já tem pressão alta já é rin doente. E pressão alta compromete o organismo inteiro, do cérebro ou coração. A segunda coisa, se você começa a ter sujeira no rin, podem aparecer cristais, areia e pedrinhas. Então se você teve uma cólica de rin, é rin doente. Precisa tratar, saber a causa, não é explodir a pedra. Tem que saber fechar a fábrica de sujeira. Terceira coisa, se você tem sujeira nos rins, sujeira facilita a infecção. Uma pia suja vai ter formiga. Um rin sujo vai ter infecção. Quantas infecções de urina ou de rin você pode ter na vida? Nenhuma. Nenhuma. Papai do céu não pediu para a gente nascer e ter infecção. Pediu para a gente não ter infecção. Então se você teve uma infecção, tem um problema grave que precisa ser tratado para nunca mais ela voltar. É que nem cupim no teu guarda-roupa. Você não quer ter cupim no guarda-roupa. E se tiver, trate para nunca mais voltar. Então infecção, cólica de rin, pressão alta, são problema de rin. Anemia. Pode ser o rin doente. Osteoporose é rin doente. Junto com a idade. A idade também pode facilitar. Então o rin é silencioso. 30 milhões de pessoas com problema de rin. E 90 mil estão fazendo diálise. Mas tem uma coisa pior. O que? Nossa, pior do que isso ainda. Porque quem chegou na hemodiálise é porque foi salvo a tempo. Porque se você tratar essas doenças que a gente falou, você não precisa perder os rins. Para precisar de uma hemodiálise. Só que, mesmo tratando direitinho da pressão, da anemia, do rin, da cólica, da infecção. Muita gente vai perder rin. É normal. No Japão, por exemplo, existem 5 vezes mais pacientes em hemodiálise do que no Brasil. Ou seja, no Brasil tem 90 mil, 100 mil pacientes fazendo hemodiálise hoje. Deveria ter 400 mil. Nossa, isso porque as pessoas não cuidam, não vão atrás, tem algum sintoma, acha que é normal. E quando vai ver, o problema já está feito. Já está feito. Então, na realidade, muita gente morre sem chegar na hemodiálise. E morre por quê? Porque se a pressão sobe, se a anemia piora, se o rin piora, o coração é que grita primeiro. Então, muita gente morre de infarto e de derrame e a causa era o rin doente. Sim. Doutor, estão chegando várias perguntas. Para esse bloco a gente só tem um minutinho. Eu vou tentar fazer bem rapidinho aqui. Quem ligou para a gente foi a Fernanda, do Jardim Paladino. Um abraço para você, Fernanda. Ela quer saber como se faz para prevenir os cálculos renais. A primeira coisa é a seguinte, tem que saber qual é a causa. Aí você vai depender de um bom nefrologista para investigar. São exames fáceis, simples, não tem exame agressivo. Para saber a causa. Por que está juntando sujeira, areia, cristal, pedra no rim? Para a gente fechar a fábrica. Mas a primeira coisa que você pode fazer enquanto isso é tomar água. Então, eu sempre falo, tome 3, 4 garrafinhas de água pela manhã. 3, 4 garrafinhas de água à tarde. Água, água. Não é água com tinta, não é água com refri, nem com suco, nem com que suco. Água. Eu vou aproveitar, vou fazer mais uma pergunta que tem a ver. A Marta, do bairro Pedro Costa, abraço para você, Marta. Tomo pouca água, mas tomo muito chá verde. Isso pode prejudicar ou o chá substitui a água? Olha, essa minha camisa aqui é bonitinha. Se eu for lavar com chá verde, com refrigerante, com água de coco, com cerveja, com qualquer coisa que não seja água, eu não vou lavar. E quando a gente fala água, é água, não é água de coco. Eu preciso de 3, 4 garrafas de água de manhã, 3 garrafinhas, 4 garrafinhas de água à tarde. Isso depende do ambiente que eu trabalho. Se eu perco muito suor num lugar quente, ou se eu estou em ar-condicionado, eu preciso de mais água ainda. Mas aprenda o seguinte, água é água, o resto é drink, é bebida gostosa que você pode tomar se você fez a lição de casa, se você foi boazinha, se não falou palavrão, era assim que minha avó falava. Se eu for bonzinho, eu vou ganhar refrigerante no sábado. Bem, nós vamos para um rápido intervalo, eu vou tomar uma água rapidinho e a gente já volta.